Quando sonhava em me apaixonar, sonhava que com esse alguém eu ia poder rir ou chorar. Que estaria à vontade para brincar ou dizer coisa séria. Que nos olhos desta pessoa eu enxergaria a minha beleza. O segundo longe de você o meu mundo desala, pois só sou feliz com você ao meu lado. Pois só sou feliz porque eu amo você.